Alguém dos seus sonhos está te observando. Agora quem é essa pessoa, inclusive com letra inicial, quais são as intenções de estar observando? Vamos descobrir tudo agora porque você está no Clarividência Online. Vamos dar início a essa mesa direto ao ponto, sem enrolação. Fica com a gente, respira fundo que a gente inicia agora. Agora, autorizo o plano espiritual para que se manifeste e assim possamos canalizar as mensagens que deverão ser entregues aos meus amigos e amigas que aqui estão conectados conosco. Gratidão pela oportunidade e pela proteção dos nossos anjos, guias e mentores espirituais. Assim seja, assim é e assim está decretado. Vamos lá? Alguém dos seus sonhos está te observando? Vocês ainda não se viram pessoalmente. É como se estivesse rolando um flerte entre vocês, tá? Rola um flerte. Isso é um fato. Rola um flerte entre vocês e vocês vão se encontrar ao vivo em algum lugar. Mas não é que... Rola um flerte, mas essa pessoa não vai te chamar para ir para esse lugar. Pode ser até que vocês já tenham se visto ao vivo, tá? Mas ainda não rolou aquela troca, o sentar e falar... Oi? Tudo bem? Meu nome é tal e o seu? Três beijinhos. Ainda não rolou essa formalidade. Mas já está rolando o flerte aí pelos digitais, pelos meios digitais. Te digo mais. Já bateu até lá um bolinho por você, viu? Já bateu o bolo por você, sim. Tá? Já pesquisou você pelas suas redes. Até rola o flerte, né? Pode ser aquele... Opa! Deixei um like aqui no stories. Opa! Escorregou o like. Escorregou a reação. Deixei um foguinho. Eita! Mas, sabe? Aquela coisa eu tive por aqui. Mas nada me incrimina. Desejo. Mas isso aqui não é um pedido formal de vamos se encontrar. Entendeu? Aí, de repente, a pessoa percebe que você vai estar num lugar. Ficou ali subentendido que você vai estar num lugar. A pessoa, opa, vou lá nesse ambiente. Tem uns amigos aí que estão querendo ir. Acho que vou com eles também. Tô indo pra te encontrar? Não. Mas eu sei que você vai estar lá. Entendeu? Rola um flerte gostoso aqui. Tá rolando um flerte gostoso. Então, esse flerte vai pros seus sonhos. Não vejo que é aqui alguém que você deseja. Não vejo que é pro lado platônico. Tá? Um desejo platônico. Um amor platônico. Não. Há ali uma troca. Singela, mas há. Há um flerte. Ok? Que tá muito ali entre segredo entre vocês. Não é alguém que você já tenha falado pros seus amigos. Ai, amiga, deixei um like ali. Também curtiu. Não, porque é um flerte. Com ele, pode haver mil na sua história e na tua vida. É um caminho. Entende? É um caminho. Não quer dizer que você vai seguir por essa estrada. Porém, todavia, contudo, tá muito positivo. Tá muito favorável. Eu diria, por que não? Faz bem pra pele. E você pode usar a deixa pra chamar ali uma atenção ou até mesmo se tornar-se mais familiar ali de alguma forma. Tem alguma questão que une vocês por interesses profissionais ou intelectuais. Não necessariamente o mesmo, mas que se complementam. E esse complementar profissional intelectual pode ser um caminho aí que torne o laço entre vocês mais gostoso, mais interessante. Não fica apenas no desejo. Há algo a mais que, opa, tô gostando do que eu tô conhecendo. Tô gostando do que eu tô vendo mais de perto. Então, se preparem. Tem um flerte que pode aí se encaminhar pra uma paixão gostosa. E por que não vir a ser amor? Porque nada impede. Mas um degrau de cada vez, né? Até mesmo pela nossa autopreservação. Um degrau de cada vez. Não precisa ter essa ansiedade de pensar lá na linha de chegada de, ah, vamos casar e ter filhos. Calma. Calma. Tá? Vamos ver a letra inicial dessa pessoa? Coloca nos comentários, pois a palavra tem muito poder. Eu emano amor e estou pronta pra receber amor em troca. Eu emano amor e estou pronta pra receber amor em troca. Eu emano amor e estou pronta pra receber amor em troca. Ah, eu tenho um ex que eu tô querendo. Ah, tem uma pessoa que já passou pela minha vida que eu tô... Tô na dúvida, será que pode ser essa pessoa? Uma coisa eu já digo pra vocês. Nessa energia aqui é novo. É novo amor, é novo flerte, é nova pessoa. Aqui não tá falando nada de passado. Muito pelo contrário. Passado aqui não é o seu lugar. O caminho do amor, da paixão, tá no novo. No que vai surgir novo pro caminho de vocês, tá? As histórias do passado já são livros na prateleira, fechados, que não precisam serem retomados. É pra frente que se anda, tá? Espiritualidade pede pra falar isso aqui pra alguém. Temos um letra inicial dessa pessoa aqui, dos seus sonhos, que está te observando. Sim, tá rolando o flerte, tá rolando um querer e por que não não sair do flerte? Porque vai haver a possibilidade. Mas sem muito compromisso, sem muito aquela coisa... Ah, vou lá pra te ver. Não, eu vejo uma coisa despretensiosa, gostosa, tá bom? C-P-D. Me diz, a letra dessa pessoa aí do seu sonho está saindo aqui? Tá confirmando? Ou você vai aguardar aí ser surpreendida pro universo e vai salvar esse vídeo e voltar daqui a 15 dias? 15 dias? Duas semanas? Hum... C-P-D-B-F-U-G-O... Lembrando, pode ser nome, sobrenome ou apelido, hein? J-J... E por fim, temos um E. Eita fogo, hein? Eita fogo! Jorja aqui vem forte, hein? Jorja da onde? É da capadócia. Amigos e amigas, os caminhos, exatamente, né? Vá pelos novos caminhos, vá pelas novas estradas, porque é lá que seu futuro se encontra, tá? Quem está pensando em alguém de seus sonhos, se alguém do passado está te reobservando, não é lá. Não é lá. Meus amigos e amigas, agradeço seu like e fica com a gente, porque de domingo a domingo sempre tem tiragens inéditas aqui no Clarividência Online. Sua presença é muito importante para nós. Se você puder nos ajudar compartilhando, deixando seu like, assim vocês tornam o nosso trabalho mais motivado. Torna a gente daqui mais motivado em produzir mais conteúdos para vocês, sempre com muito amor, carinho e respeito. Até logo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho